Olá, galerinha, tudo bem? Sou eu, o professor André, novamente aqui para discutir com vocês um outro tema muito importante para a linguagem visual, para os fundamentos da linguagem visual. E esse tema é a luz. A gente vai continuar discutindo esses temas pela fala da teórica Feigl-Strauer, que você já deve ter me acompanhado em alguns vídeos, se você não acompanhou, aproveita, dá uma sondada nos vídeos que a gente já tem gravado sobre superfície, sobre volume, sobre ponto, dá uma conferidinha, dá uma curtida, compartilha, já se inscreve aí no nosso canal, que toda vez que a gente tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo, vai ficar conhecendo. Para isso eu separei um material que eu quero compartilhar com você agora nesse momento, para a gente ver o que a Feiga fala sobre luz. A luz é muito importante em qualquer composição visual, e para você que faz um material artístico, você que produz uma imagem, uma pintura, um desenho, enfim, uma ilustração, ou para você que analisa uma imagem, é de suma importância. Vamos dar uma olhada nesse material? Vou compartilhar com você aqui uma tela. Vamos lá. Aí, vamos pôr desde o começo. Apresentação de slides, desde o começo, vamos dar uma olhadinha aqui. Esse é o livro, que a gente já vem comentando, Universos da Arte, elaborado aí, editado pela editora Unicamp 2013. Fenomenal o livro, fenomenal. Eu venho batendo, eu venho assistindo nessa tecla, porque a Feiga, ela é um exemplo, né? A Feiga é um exemplo de professor, ilustrador, artista, e ela mostra, né, só dando um spoiler rápido, né? Ela mostra como ela fez para ensinar trabalhadores de uma oficina de encadernação. Então, ela mostra as aulas, e o que ela falava com o sujeito, o que ela falava com outro sujeito, convidava eles para irem no quadro, fazerem traços, né, linhas, superfícies, e com isso ela ia instigando, ia aproveitando o que eles estavam compreendendo dessas aulas, né? Então, lá pelas tantas, ela vai estar ensinando para esse conjunto de operários, para esse grupo de operários, o elemento luz, né? Luz é muito importante, olha só. A ideia principal é pensar que luz é um contraste formal entre a ideia de claro e escuro, ok? O mais bacana é que ela coloca para a gente assim, ó, que esse contraste pode existir independentemente de existir uma fonte luminosa. E daí é bacana, porque você tem na história da arte inúmeros quadros, né, inúmeras produções que atacam dessa lógica, né? Um deles é essa lição de anatomia do Dr. Tulpe, de 1632, feito pelo Rembrandt Van Gyn, né? É 169 por 216 centímetros, né? Tá em aia. Mas é bacana que quando você olha o quadro, você nota que, na verdade, não tem fonte de luz, né? Não existe uma fonte que você consiga pegar as sombras projetadas, ligar nos objetos e chegar nessa fonte, né? É como se a luz saísse do morto aqui, do cadáver, né, que eles estão estudando. Então é bacana você perceber isso, que o olhar do observador, ele é atraído para esta região luminosa. Então, assim, quando a gente pensa em luz, acima de tudo, a gente deve pensar assim, para onde eu quero direcionar o olhar do meu observador. A luz, ela tem esse papel fundamental. Note que a composição, quase que metade dela, vai, vamos pôr assim, é mais para escuro, né? São tonalidades mais escuras. Agora, o teu olhar, ele vai meio que direto nessa região onde está o cadáver, porque ela é muito mais clara. O teu olhar tende a buscar os pontos mais claros da composição. E por que isso acontece, né? A faiga vai dizer, então, que quando a gente tem uma região muito escura, com uma figura clara, por exemplo, como essa aqui que eu coloquei para você, a gente não está discutindo luz, mas sim superfície, né? E faz sentido, porque a gente vê a figura com muita nitidez aqui. Por outro lado, ela coloca dois conceitos que eu acho que são bem bacanas para a gente pensar. A forma clara, ela é expansiva. Então, imagine assim, um círculo, tá? De raio igual a 5 centímetros, branco, e um círculo de raio igual a 5 centímetros, preto. O branco vai parecer que é ligeiramente maior. Então, a cor clara, né? Vamos pensar assim, a cor mais luminosa, a luz, né? A superfície, a linha, que sejam mais claras, elas sempre vão dar essa sensação de expansão, enquanto que aquilo que é escuro é mais retrátil, né? Contrai, né? Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ela continua dando a lógica de que o volume antes trabalhava com algumas dimensões, né? Altura, largura e profundidade. A luz vai ter outros elementos que ela vai trabalhar, né? Que é o tempo, que é o ritmo, que é a pulsação. Então, é bacana a gente pensar isso, né? Uma vez que ela expande e contrai, todas as regiões de um quadro, por exemplo, de uma pintura, possuem diferentes pulsações. Então, um vibra mais, expande mais, outro contrai mais, mas, de repente, a área que está logo ao lado já é mais expansiva. Então, toda hora, está num ritmo. Então, esse é o ritmo da luz. A luz, toda hora, está projetando essas vibrações, né? Que são expansões e contrações de espaço. Então, acho que é muito legal a gente pensar nisso, né? Olha só, que ela coloca ali, ó, quanto maior o contraste, Então, eu fiz aqui, ó, um retângulo preto com um círculo branco, né? Quanto maior o contraste, maior será a aceleração entre as áreas de avanço e recuo, tá? Veja como isso é menos impactante aqui, né? Quando você se concentra aqui e olha nesse retângulo preto com o círculo em cinza, você veja como o teu olhar parece que ele... Parece que esses dois elementos aqui eles vão requerer do seu olhar menor potência cria uma menor fadiga no olhar do observador, né? Então, quanto menor o contraste menor será a aceleração entre as áreas de avanço e recuo. E aqui o que eu estava falando pra você, né? Que a Faiga comenta no livro dela. A luz pode ser composta por outros elementos. Então, pense uma linha. Uma linha, assim. Então, você pressiona mais o lápis, né? Por exemplo, um 6B, assim e vai tirando a mão, vai tirando a mão, vai tirando a mão e ela fica clarinha de novo. da cor do papel. Então, eu posso ter luz na linha. Eu posso ter luz na superfície. Eu posso ter luz no volume. Eu posso ter luz com a cor. Basta a gente pensar que tem cores que são mais escuras, né? A gente ainda vai falar sobre isso em um vídeo próprio sobre cor. Prepare-se, hein? Prepare-se. Fique antenado aí no nosso canal. E tem cores que são mais claras. Exemplo disso é isso que eu coloquei pra você aqui. O amarelo sempre vai ser mais claro do que essa tonalidade de azul. Então, o que acontece? A tendência é que o nosso olhar sempre pense que o amarelo está sobre essa camada de azul. Ok? Muito bem. Olha só. E ela ainda vai colocar algumas significações, né? Que o mundo ocidental construiu pra ideia de luz e pra ideia de escuridão. Então, a luz está ligada à vida, ao ser, à ideia de fazer, à ideia de calor, mas esse calor não como cor quente ou cor fria, mas sim como cor positiva, né? Como estado positivo. Como bem, como verdade. Já a escuridão é totalmente o antagônico. Então, é a morte, é o não ser, é a ação estática, é o estado de frio, né? Negativo, é mal, é mentira, né? E aqui você tem dois quadros, do Rafael Sanzio, renascentista, né? E do Odd Nerdrum. Então, a gente nota com muita clareza como que a luz é trabalhada em ambos os quadros e a gente sente essa densidade, por exemplo, do Odd Nerdrum e essa passividade, essa coisa mais sutil, né? Do Rafael Sanzio, renascentista. Então, só pra gente ter um resumo aqui, né? A luz trabalha com expansão e contração, tempo e ritmo e pulsação, ela não necessita, propriamente dito, de uma fonte luminosa e, sobretudo, ela ainda pode estar na linha, na superfície, no volume e na cor. Maravilha! Viu como foi rapidinho? Olha que bacana, né? Olha que legal a gente trabalhando junto, a gente dialogando sobre os elementos formais aí e cada vez que passa a gente vai ampliando o nosso cabedal cultural, o nosso repertório. Então, fica ligado aí, fica ligado na gente, né? Aí no nosso canal. Sempre atento, sempre vai ter coisa nova pra você e sempre que possível, dá um joinha aí, compartilha, né? Se inscreve, se inscreve aí no nosso canal aí pra você poder ter o contato com esses inúmeros conceitos da arte, né? Essas informações tão importantes pra gente que lida com a imagem. Tá ok? Grande abraço pra você. Até uma próxima. Tchau.